É a ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É a dor que desatina sem medo É um não querer mais que bem querer É solitário andar por entre a gente É nunca contentar-se de contente É cuidar que se ganha em se perder É querer estar preso por comunidade É servir a quem vence o vencedor É ter com quem os mata Tem lealdade Mas como causar pode-se o favor Nos corações humanos amizade Se tão contrário a si Eu me deixo no amor Poema que lhe deixo cá um ano Eu me deixo no amor Amém. 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 Seja preciso, mais do que uma simples alegria, para me fazer aquietar o espírito e que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é brilho, mas a outra metade é cansado. E a arte nos aponta uma resposta, mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente conflicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescir. Porque metade de mim é plateia, e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada, porque metade de mim é amor, e a outra metade também. Fale, Fale. Fale, Fale. Vamos lá. 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 Vamos lá.